Nós moramos num país, ou num planeta, em que a mídia governa a inteligência humana. O que importa é o que o repórter de plantão fala, o que as pessoas dizem, sem ponderar diversos aspectos da vida. Essas lâmpadas de alto rendimento, elas estão virando um lixo, que no mínimo é perigoso, elas também. Além de que o manuseio delas exige cuidados, o que nenhuma embalagem fala. Essa aí, por exemplo, acabou de estourar na minha mão, na tentativa de colocá-la no lustre aqui na minha sala. Espalhou vidro pelo chão. Então, é muito bonito, porque reduz o consumo, não sei o que. Mas e a qualidade, hein, gente? E outros riscos? Na hora, a gente pensar menos em algória e pensar mais na gente. Essa mídia colossal em cima de grandes interesses industriais. E quando você vê organizações, entidades, onde seus membros, seus componentes, a maioria das vezes são representantes das próprias indústrias que fabricam essas porcarias. Obviamente, o rendimento luminoso é alto. Agora, e outros riscos? Em Belém do Pará, eu vi restos dessas lâmpadas. A baía de Guajará, em cima da base daquele apoio ali do cais, ali, sei lá, junto ao Veropeço. O lixo está no fundo dos rios. Está no meio do mar. E, eventualmente, pode estar no chão da nossa casa.